Estamos de volta, gente, olha só, todo mundo sabe que dezembro é um mês cheio de celebrações, né? Nós nos reunimos para dividir as festas, a alegria, as histórias e principalmente os momentos em família. E como é gostosa essa época do ano, né? E para tornar esses momentos ainda mais especiais, nada melhor que um refresco midi. São diversos sabores para você escolher o seu. E eu vou falar, viu? É um mais gostoso que o outro. Hum! Muito bom, viu? E olha, ele vai bem no café da manhã, no almoço e na noite também. Já pensou, noite natalina lá com o refresco midi? Muito legal. O melhor é que além de refresco, com midi você também prepara sobremesas deliciosas e super fáceis. Elas vão fazer sucesso nas festas de fim de ano, viu? Pode apostar. Para conferir é só entrar lá no site www.midirefresco.com.br E para completar, tem também os lançamentos Groselha e Baunilha e Baunilha com Limão. Groselha e Baunilha com Limão. Olha só que legal. O pessoal lá de Casamor. Melhor ainda é que parte das vendas é destinada a um guampar animal, que resgata e cuida de animais abandonados. Muito fofo, né? Então você já sabe, viu? Nesse fim de ano, junte a família toda e divida o midi. Afinal, o bom é dividir cada momento. Amaral, é contigo. Obrigado, Marcinha. E eu aqui com a garganta seca, mas tudo bem. 11 horas e 43 minutos. Agradecemos muitíssimo a sua audiência. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa agora, que é o programa da sua comunidade. Nós temos sempre muito prazer em levar a você todas as informações da capital e do interior, contando sempre com a sua ajuda, com a sua participação direta aqui no programa. Quero lembrar que ainda nesta edição tem destaque de polícia. Nós vamos trazer informações da capital e do interior. São 11h43. Você, em Parintins, que nos assiste pelo Canal 22, vai acompanhar destaque direto da ilha. Trazer o caso de um preso, um homem que era acostumado a praticar assalto, só que dessa vez ele se deu mal. Que numa dessas tentativas, a população acabou impedindo que ele assaltasse uma loja de celulares. Quem vai trazer as informações pra gente na tela é o Tadeu Souza. Fala, Tadeu. A polícia prendeu em Parintins, nesta manhã, Ivanilson Souza Ramalho, 35 anos. Armado com uma faca, ele tentou assaltar duas pessoas que passavam nas imediações do anfiteatro Amazonino Mendes, o Bombódromo, no centro de Parintins. Ivanilson foi dominado por populares. E quando chegou, a delegacia estava muito zangado. E xingou várias vezes a equipe da TV em Tempo, o SBT, que acompanhou a sua prisão. Segundo a polícia, ele tem várias passagens pela delegacia por assalto e roubo. Pois é, a gente acompanha aí uma revolta por ter sido pego. Essa que é a revolta dele, né? Se ele tivesse conseguido assaltar, ele estava, de uma hora dessa, tentando vender o celular e não estava aí tão chateado que a população acabou impedindo que ele furtasse a pessoa, roubasse a pessoa e utilizando faca amaral. Então, é um caso aí de vários roubos reiterados que esse homem cometia e que foi impedido de cometer o último e acabou sendo preso. Revoltado com o Iziel Pimentel, que está lá realizando o trabalho dele, filmando, fazendo aquilo que realmente é a função dele e está irritado porque o Iziel filmou o momento da prisão. Ele foi detido ali por populares, por pessoas que o impediram. Acostumado a tirar celular de pessoas indefesas, ameaçando com a pá que é metido a bravo. Está ainda bem que estava algemado, porque está muito chateado. Como diriam uns e outros, está possuído, Marcelo, está possuído. Coloca lá aquela parte que ele fica xingando lá o Iziel. Ele está possuído pelo cólera. Olha, Iziel, tu toma cuidado aí em Parintins, viu que rapidinho esse tipo de gente sai da cadeia. É rapidinho que sai. A gente aqui tem que se desviar. Solta aí, solta aí, diretor. Ficou no mute, né, Marcelo? Ficou no mute, mas a questão é a seguinte. Ele já está preso e é importante que você que nos assiste em Parintins e que tenha sido, de alguma forma, vítima dele. De alguma maneira, você foi vítima dele, ele assaltou, levou seu celular, levou sua bolsa, ele causou algum tipo de ameaça, algum tipo de constrangimento. Vá até a Delegacia Interativa de Parintins. Preste queixa, porque cada pessoa que chega lá com uma situação nova representa um novo processo. E o acúmulo desses processos nas costas de um brabão como esse aqui vai ajudar a mantê-lo todos os dias mais longe da vida em sociedade até que ele aprenda que desse jeito aqui não dá pra viver solto. De maneira nenhuma não dá pra viver solto. Iziel, olha só o que é que ele fala pra ti aí. Sai daí desgraçado, você tá me filmando, sai daí, tá me filmando. Eu tava roubando, né? Deixa eu roubar em paz, como que diz assim, deixa eu roubar em paz. Que conversa é essa? Quem é que tá errado? O repórter cinematográfico que tá lá fazendo o trabalho dele ou o bandido que ameaça pessoas com uma faca pra levar celular. Ah, me poupe da Brinha. Ainda tá irritado? Ainda bem que o pessoal lá do batalhão de polícia militar de Parintins age e age muito rapidamente. Vamos em frente com o Agora. Você que se liga com a gente, 11 horas 47 minutos. Tem informações direto da capital. Hoje o Fred Rocha está no Saúl em Castanheira, que é o refúgio da vida silvestre na Zona Leste de Manaus, lá onde nasce o igarapé do 40. Fred Rocha, que vai entrevistar a preguiça hoje, Fred. Será isso mesmo? Tem uma preguiça real aí, rapaz? Pois é, Amaral Gusto. Voltamos a falar mais uma vez ao vivo, direto aqui do refúgio da vida silvestre em Saúl em Castanheira, no Distrito Industrial. Olha só, a gente mostrava há pouco esse bicho preguiça, né? Da espécie real. Trata-se de uma fêmea com 6 meses de idade. Não é mais considerada aí um bebê, no caso. E aí a gente observa também que tem esse bichinho de pelúcia aí, que é em relação à campanha que a Semas tem feito, porque o bichinho de pelúcia acaba fazendo o papel da mãe. Esses animais são resgatados aí porque estavam em áreas de risco, enfim. E aí a Semas foi lá e resgatou. Eu vou conversar agora com o médico veterinário, Daniel Grijó, que vai explicar pra gente. É isso mesmo, né? O bichinho de pelúcia acaba deixando o filhote mais confortável, no caso. É, exatamente. O cinho de pelúcia, ele faz o papel da mãe pra esses animais. Ele transmite a segurança, né? O animal fica mais tranquilo. Ele fica agarrado no ursinho, né? Transmite uma segurança pra ele, vai diminuir o estresse dele em cativeiro, que é um fator muito importante, essa questão do estresse do bicho em cativeiro, principalmente do animal que tá passando por algum tratamento clínico. Agora, não só o bicho preguiça, também outros animais silvestres também passam por isso, né? Quais são? Bicho preguiça, né? Os primatas, macacos em geral, né? Tamanduá também. Tem essa necessidade de a gente colocar o animalzinho de pelúcia pra esses animais que chegam aqui na fase de filhotes. Agora, é tão importante, Amaral Augusto, que a gente observa aí, parece que o bicho preguiça tá relaxando e tudo, né? Mas ele está muito estressado. Você pode tocar assim nele, só pra ver a reação. Olha só, Amaral Augusto. Qualquer toque, ele já abre a boca, né? Tá realmente muito estressado e o bichinho de pelúcia, de qualquer forma, serve como um alento. A gente observa que tem outros aqui, porque a cada três dias, os veterinários trocam esses bichinhos de pelúcia. Por isso é tão importante a doação da população desses bichinhos. Onde que podem ser feitas as doações? A gente tem dois pontos de coleta, né? Então, um fica na sede da Semas, ela compensa, né? E o outro é aqui no refúgio. Ok. Também, só relatar o seguinte, Amaral Augusto, pra encerrar, que esses filhotes, muitas vezes, as mães podem ter morrido porque em áreas aqui, onde a gente sabe que tem habitações que ficam próximas à área verde, por exemplo, o Tarumã, na própria zona leste de Manaus, a população, às vezes, quando encontra esses animais silvestres, acabam matando. E aí, o que acontece? Esses filhotes, às vezes, ficam desamparados. Então, qual é... o que se deve fazer? Se encontrar algum filhote, seja de qualquer animal silvestre que seja, é certo procurar as Semas pra fazer o resgate, né? Qual é o número de contato que a pessoa pode entrar, estar ligando pra fazer esse resgate? Bom, nosso número pra resgate é o 3618-9345, né? A gente funciona de segunda a sexta, serviço de resgate, das 8 às 17 horas. Mas, aos finais de semana, como a gente trabalha com animais, né? Os finais de semana tem que fazer manejo desses animais, sempre tem gente aqui pra receber, né? Se alguém encontrar um animal machucado, né? Pode trazer aqui no final de semana. Pode trazer pela noite também, porque o pessoal da vigilância é treinado pra receber um animal também, tá? Muito obrigado pelas suas informações. Só pra gente ressaltar aqui, tem 112 animais que estão aqui em tratamento, né? Como eu disse, animais que foram resgatados. E pelo menos 10 deles estão recebendo esse tratamento com os bichinhos de pelúcia. Então, você que tiver aquele bichinho de pelúcia aí em casa, não tá mais usando, faça essa doação aí, faça essa doação pra esses animais silvestres, porque eles precisam bastante aí dessa presença que, como eu disse, simboliza pra eles a mãe. Então, volto com você, Amor Augusto. Obrigado, Fred Rocha. Eu ia perguntar se você fez sua doação, viu, Fred? E sabendo que tem uns bichinhos de pelúcia lá na sua casa, que você já não utiliza mais, não brinca mais, podia fazer também a doação aí. Eu acho que já fez, é aquele ursinho que tá ali em cima, o ursinho tédio, o ursinho marronzinho, que era o ursinho do Fred Rocha. Tá mostrando aí? Isso é um assunto muito sério. Que a cada nova área de invasão que se tem, a cada derrubada, a cada queimada, milhares de animais como esse aqui, esse exemplar de preguiça real de apenas seis meses, acabam perdendo suas áreas naturais, algumas morrem atropeladas, e um pouco número, um número muito reduzido, acaba sendo resgatado e levado ao refúgio da vida silvestre, sal em castanheiras. Alguns desses animais nunca mais vão voltar para o seu ambiente natural. Por isso é que é tão necessário esse tipo de projeto que a gente faz questão de destacar hoje aqui no programa agora e principalmente despertar a população para de uma vez por todas quebrar aquela cultura do xerimbabo. O xerimbabo é bicho de estimação em Tupi-Guarani. A gente vê um bicho na floresta e quer levar para casa. A gente não sabe cuidar e o bicho vai acabar morrendo. Seja preguiça, seja macaco, seja jacaré, seja cobra, não interessa o que é. A gente quer logo levar e que bonitinho quer levar para casa. O que leva para casa vai acabar morrendo. Não é esse o procedimento correto a se tomar, além, é claro, de todas as doenças que acabam sendo transmitidas por esses animais. Então, se você ainda tem aí na sua casa um papagaio, periquito, qualquer tipo de animal silvestre, que com certeza não está sendo bem tratado, porque o melhor lugar para ele é o ambiente natural, faça uma avaliação primeiro e leve esse animal para qualquer ponto da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, para o Batalhão Ambiental, ou até mesmo para o Refúgio da Vida Silvestre, Saúl e Castanheiros, porque você vai estar colaborando muito mais para a manutenção do meio ambiente. Gostei da pauta de hoje? Preguiça como sempre, ainda mais essa aqui que é de ápicos noturnos, né? Preguiça como sempre, dormindo que é uma beleza, preguiça real, tem umas preguiças reais aqui, né? De vez em quando tem umas que do nada assim, dorme que é uma maravilha. 11h53, vamos em frente com o Agora, o programa da sua comunidade. Está pronta a Márcia Lasmar. É um recado especial que você acompanha no Agora. Amaral, deixa comigo, gente. Chega de sacrifícios para acabar com a gordura localizada. Nesse verão, entra em forma com o Imecap Redutor de Medidas. Veja o depoimento da ex-BBB, Ana Madeira. Oi, gente. Vocês sabem que eu emagreci mais de 20 quilos. E como toda mulher sempre tem aquela gordurinha localizada que não sai por nada desse mundo, eu uso o Imecap Redutor de Medidas. Eu passo o creme nas pernas, no bumbum e na barriga e também tomo as cápsulas. Então aqui fica o meu segredinho, o Imecap Redutor de Medidas. Beijos, tchau. Viu só? Imecap Redutor de Medidas é um tratamento completo para a redução da gordura abdominal e dos quadris. Imecap Redutor de Medidas é indicado para homens e mulheres e combina creme e cápsulas. O creme atinge as camadas mais profundas da pele, eliminando a gordura localizada. Já as cápsulas agem de dentro para fora, acelerando o metabolismo e destruindo as gorduras mais profundas. Gordura localizada tem solução com o Imecap Redutor de Medidas. Imecap Redutor de Medidas está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, nas drogarias Angélica e Farmabem. E você já sabe, hein? Não troque de produto, troque de farmácia. Amaral é com você. Muito bem, são 11 horas e 55 minutos. Imagens que vêm da região metropolitana de Manaus, de Manaquiri. São imagens que mostram a mortandade de peixe no Paraná do Manaquiri, um dos principais canais de acesso hidrográfico ao município. A gente observa que a seca causou um prejuízo ambiental enorme, a água está contaminada e milhares de peixes apodrecem, não só no Paraná do Manaquiri, mas como em regiões de lagos que estão completamente isolados e vazios. O cenário é de devastação e a reportagem completa você acompanha logo mais às 6h20 no Jornal em Tempo. E já, já depois do intervalo, Destaque de Polícia, na tela do programa da comunidade, nós vamos contar a história de um assalto frustrado na zona centro-oeste de Manaus. Uma dupla armada que planejava mais um assalto acabou se dando mal. Estão os dois aqui em detalhe, na tela do programa da comunidade, com eles foi apreendido este revólver e um outro veículo com restrição de roubo e que daqui a pouco a gente explica porquê. Até já! A gente volta em tantes com esse e outros destaques pra você! A gente volta em tantes com as pessoas que estão aqui no Jornal em Tempo. A gente volta em tantes com as pessoas que estão aqui no Jornal em Tempo. A gente volta em tantes com as pessoas que estão aqui no Jornal em Tempo. A gente volta em tantes com as pessoas que estão aqui no Jornal em Tempo. A gente volta em tantes com as pessoas que estão aqui no Jornal em Tempo. A gente volta em tantes com as pessoas que estão aqui no Jornal em Tempo.